Em 2005, estreamos o espetáculo A Paixão de Cristo, idealizado e encenado pelos jovens da Igreja Católica, com o apoio da Prefeitura. Ao longo desses 17 anos, sob direção de profissionais da arte, os atores mudaram e evoluíram dentro deste projeto e o espetáculo passou por diversas inovações. Hoje já é uma tradição. Virou referência na cidade de Jaraguá pela organização, dedicação e permanência. A Prefeitura, junto com a Fundação Graça e Machado, sempre ofereceu suporte e apoio a este evento tão importante para a nossa cidade. São anos de trabalho, construção e consolidação de um projeto artístico social que deu certo. Agora, de volta aos palcos, nossa tradição voltou com mais fôlego e energia para emocionar toda a cidade. A Prefeitura, junto com a Fundação Graça e Machado, sempre ofereceu suporte e apoio a este evento.